Mas, tipo assim, a taurina combinada com a cafeína aumenta o foco. Se o Mélon tomasse isso aqui, ele ia virar, mano, ele ia transcender, velho. Imagina o Mélon, velho, tomando isso. Eu não posso. Eu não posso com cafeína, com essas paradas, mano. Eu não posso. Por que não pode? Com nada. Mano, porque eu fico maluco. Mano, mas só tem 150 miligramas, velho. É muito pouco. Pimpa, eu não posso nem tomar um café, velho. Porque eu tomo um café, eu fico, tipo, muito acelerado, velho. Isso aí é um bloqueio que você botou na sua cabeça quando você era criança, que você tomou pela primeira vez e falaram... Eu já contei a história aqui na minha stream de quando eu fui pra Suécia, velho. E eu achei que eu ia ficar cego de tanto energético que eu tomei, mano. Minha visão começou a ficar preta. Mas é aí que tá, velho. Isso aí foi uma âncora que você fez quando você era criança na cabeça. Ô, não, o Baby tá querendo me chutar, rapaziada. Ele tá querendo me chutar, não é possível. Você sabe o que é uma âncora? Mano, você sabe o que é uma âncora? Ah, o que é uma âncora, cara? Mano, com a cabeça baixa, assim... Tipo, você não pode estar triste, mas você fica com a postura de uma pessoa triste. Automaticamente, você vai começar a ficar triste, porque o seu corpo, ele entende isso, tá ligado? Cara, e se eu te disser que eu nunca tomei café quando era criança? Você é um psicopata. Então, é muito relativo, mano. Eu tenho gostos refinados. Tipo, vocês viram o desenrolar de uma conversa entre dois malucos, tá ligado? Meu chat tá passando mal aqui, cara. O meu tem delay aqui, demora. Mano, ô, pode falar um bagulho pra você, mano? Oi. Eu streamo com delay, tá ligado? Aí, às vezes, eu falo uns bagulhos assim, mano. Aí os caras começam a dar risada. Aí, mano, eu vejo, tipo, 20 segundos depois os caras dando risada. Eu falo, caralho, por que esses caras tão doidos, mano? Sim, cê esquece. Caralho, mano. Eu falo, porra, mano. Pô, eu vou te mandar pra uma paneta aqui, ó. Eu achei que a gente ia ficar com muito dano mágico. Por isso que eu não te pedi um boneco de dano mágico como o Vlad, né, velho? Tipo, eu achei, por exemplo, que o Udyra era top, não o Ramos. Aí, eu peguei uma Fiora contra o Ramos, mano. Eu enfiei três dedos no meu cu direito, tá ligado? É nada, pô. É safe essa matchup aí. Não, é safe, é safe. A matchup não é o problema. O problema é o jogo, velho. Esse cara vai estacar armor e ele tá contra um Zed, uma Fiora e um EZ. Mano, nada nina não, velho. A minha Elise é quentinha, Marlon. Olha como ele já vem de lente. Olha que filho da puta, velho. Sério, o Brasil nunca viu uma Elise com tamanha gameplay. É, minha primeira vez de Fiora em três anos. Marlon, na moral, moleque, cê vai ficar forte esse game. É bom cê fazer um conteúdo maneiro, velho. Ó, a gente leva ele, viu? Eu estartei o Red agora. Dá pra não puxar muito rápido. Tem que sincronizar o meu campo com o Gank. Cara, relaxa, eu sei estacar uma Waze, Pim. Ah, é, cê era pro player, né? Foi mal. Ah, mas aí cê puxou muito cedo, velho. Não, olha ele como tá. Caralho, God, velho. Ela fica quase na torre, mas não fica na torre. Essa linha aqui de maguinho fica fora. Só que, mano, eu não tô conseguindo colocar esse cara porque ele giveou puta, ligado? Nossa, gastou o W. Aí fica difícil daí, velho. Mano, a gente só mata, velho. É só a torre começar a bater nos Minions. Aí, partiu. Mano! Foi mal aí pelo Bello. É, você nem tá acostumado com o Bello. Eu não quero dar nem nada, mas não tinha como dar certo totalmente esse dive, então foi bom. Como assim não tinha, velho? Eu sou o Melise. Não funciona assim quando você tá contra um Rammus de full life de aftershock, velho. É a mesma coisa com esse dive, é um mal cai. Caralho! Vai morrer essa praga aí. Buscou o maluco na Itália, viado. Merci beaucoup, fi. Vai, Teia, vai! Na real, mano, eu tô botando fé que eu jogo full bot esse game, hein, Mylin? Você tá mech aí? Pode jogar, velho. Eu não tenho necessidade nenhuma de Yank, pô. Ele vai tentar solar o drag já, já, eu acho. Ele limpou tudo no topside e o blue vai nascer agora. O bom de jogador de Yank é igual o Master Yi, velho. O cérebro é do tamanho de uma azeituna, né, velho? Aí, tá porra. Não, não farpei, velho. Eu falei a verdade. Se eu pegar o Red, nós invade e matar ele ali no topside, hein, Mylin? Então... My bad, eu não vi que você tava trocando. Se eu não tirasse sua atenção, você matava ela. Mano, eu só não tenho noção nenhuma mesmo, velho. Virou farofa, farofa, caralho, mano. Nossa, na minha época, quando eu zoava um pro player, mano, o cara vinha, mano. Puta, hein? É o E depois do Q, é, né? Para o alto e avante, Teio! Uh! Oh, my God, Pimpimenta! You are so good, man! Holy crap! Mano, eu queria Kine, velho. Como é que você não tem Kine, cara? Cara, desculpa, essa conta só tem jungle, velho. Eu posso te falar uma estatística? Eu jogo LOL desde a Saison 1, velho. Agora em 2020 que consegui ter a minha main com todos os heróis, velho. Eu fiz tanto Smurf na minha vida, mano, que eu nunca consegui juntar o dinheiro, velho. É a história de exploração, essa aí? É. Pera, eu tenho uma raiva de Ramos. O Lord CM já te rolou muito? Não, velho. Porque os caras são burros e não sabem jogar contra tanque. Aí você chega a um ponto do jogo que você não tem mais o que fazer. É igual aquela parada lá que os caras fazem de Mastery Tarik. Afunilamento. Os caras usam o cérebro... Na verdade, eu acho que ele é mais forte no mid-game. Só que como na solo que a galera não sabe jogar, ele acaba ficando forte em todos os estados do jogo porque eles simplesmente não sabem comprar item de penetração, tá ligado? Isso acontece muito na solo que eu. Tanto que o meu enragem de mal-kai na solo que eu é 80%, sendo que eu tenho mais de 20 jogos. É, pelo risco. Eu vou precisar dar o TP nisso, eu tenho o TP já. Pode vir, velho. Ué! Spire o cobre. Recua, recua. Vai recuando. Tá de boa. Eu nem vou precisar dar o TP nisso, não. Pô, soraca? Fudeu a gente aqui, hein, mano? Ó, se liga. TP. Limpa os caras. Pô, faz o head lá, eu vou pegar o drag. Fudir, tá... Deu reset e tava saindo da base. Ele tava bem louco. Nossa, oraca salvou ele. Meio fudir, velho. É o link do cara. Agora eu bloqueio o mid. Ah, tem o Rammus aqui também, mano. Que foi? Vai querer vir também, ó, Faro? Opa. Ele não dava stun, ele matava. Eu sei. Eu sei disso. Só que na mente dele, ele viu que eu tava dando muito dano. E ele falou, caralho, eu preciso stunar esse cara. Eu preciso stunar esse cara. Daí ele viu que eu tava sem mana. E daí ele pensou, caralho, velho. Eu vou stunar esse cara. E daí eu mato, porque ele tá sem mana. Ele provavelmente nem tem mana pro W. Tanto que, tipo, eu não dei meu Q pra salvar a mana pro W. Daí eu dei um W. Ele stunou porque ele se sentiu pressionado. Assim que, tipo, muitas vezes você faz play de fiora, velho. Você pressiona o cara. Entra na mente dele. Porque, tipo, é meio óbvio as horas que ela vai dar o W. Só que, às vezes, você se sente pressionado a fazer. O que acontece muito isso é com o Lee Sin, velho. Toda hora o Lee Sin se mata pra fiora querendo ultar ela. Sendo que não tem necessidade de ultar ela pra matar ela. Entendi, entendi. E você pode repetir que não deu pra pegar? É... Não, faz um resumão aí. Faz um resumão pra galera do fundão aí, velho. Aí, agora que você parou de trocar. Faz um resumo pra galera do fundão aí, velho. Mano, basicamente, fiora é mind game, velho. Mind game. Às vezes você vai usar o W de uma forma. E, às vezes, você vai usar de outra. Baseado no que você captou do seu inimigo. Com isso aí, já dá pra tirar 10 na prova, já. Dá, dá. Dá pra tirar um... Dá pra tirar um 7,5, velho. 7,5. O professor gosta da resposta completa, né? Não basta saber fazer. Tem que saber por que você tá fazendo, né? A Soraka vai pra base agora. Eu vou dar um vale base pra ela. Eita, na real, eu tô trolando, velho. Mano, a Soraka saiu com 1 de vida, Milo. Tem um caçadinho aqui. Eu fecho ele. Ah, ele tá em mim. Me ajuda, Milo. Me ajuda, Milo. Me ajuda, Milo. Me ajuda, Milo. Obrigado. Tá certo. Tem red, tem red. Faz o red, faz o red. Vai ter red, velho. Mano, saber que eu me divirto muito jogando um dueto com você, mano. Eu acho muito massa. Cara, eu também, mano. Hoje, eu acordei, velho. A primeira coisa que eu pensei foi... Caramba, velho. Eu vou chamar o Pimp pra duro. Caralho, é muito bom. Porque a gente, velho, é muito oposto. Mas, ao mesmo tempo, é muito igual, tá ligado, velho? Caralho, velho. E a gente ganha os games, tá ligado, velho? Foda-se. É, mano. E a gente imagina que tá jogando try-out. A gente tá tentando. Obviamente, a gente tá tentando. A gente não tá trancado, velho, na seriedade da parada. A gente, no fim das contas, a gente quer ter diversão, velho. Ô, mas quer ver foder com o duro? Uma coisinha... Ô, Milo, vamos entrar hard aí e pegar a challenge aí, velho. Aí vai começar a dar umas merda, tá ligado? Uma parada que eu fiz de errado na época do competitivo é que eu joguei LOL demais e eu acabei me estressando com o jogo. Tipo, eu acabei cansando do jogo. Agora, eu tenho que dar uma variada, tá ligado? No que eu faço no jogo pra conseguir jogar isso. Então, testar coisas novas é sempre muito saudável. Você perguntou, pô, mano, agora que você não é do competitivo, por que você só não pega um Monohiro aí e treina ele? Porque eu não gosto, pô. Mas se falar que o Milo não vai pro competitivo 2021 com o Pimpão, mentiu. Aí mentiu, né, velho? Sinergia já tá como, velho? Padinha manda um e-mail pro Milo, pro Pimp, oficializa tudo. Mata a Soraka, senão não adianta nada, velho. Bater no Ramos. Tem lente? Boca. Opa. Ó, tá grande. Nossa, jogou bem esse o Deer, né, velho, na teamfight? Outra parada que fode, mano, é que a gente tá nas contas mestre, tá ligado? Então a gente se desblanceia muito aqui, velho. Pô, velho, mas a main é maestra, pô. Porque se nós jogamos no Challenger, caem os mestres e os diamantes pra ter que carregar. Aí é muito paia, velho. Aqui não, aqui é o Zé de Alegria, velho. O cara tá achando que eu tô jogando na Smurf, mas minha Smurf é o mesmo elo da main, velho. Que se foda. Mano, eu não sei você, mas eu já ganhei 100 pontos hoje, velho, no duo já. Cara, eu nem tô sentindo, velho. Eu já tô com 200 pontos, eu nem tô sentindo. E me play leve. Vamos tá aqui no banheiro, nois. Valeu pelo sub aí, meu mano. O Amazonir que deu um sub durante o game, eu não pude agradecer. Meu mano, Igor, oza 10 meses de sub, só agradece. Rapaziada do Prime, rapaziada do Prime, rapaziada do Prime. Vamos escorregar o Prime. Vamos escorregar o Prime. Vamos escorregar o Prime. Vamos escorregar o Prime.